Semanas atrás eu comentei sobre a Pendle, que eu voltei para a Pendle, e a Pendle está de uma forma muito linda, acabei de postar isso nos membros do canal, então esse é um vídeo aqui de demonstração do que eu trago para os membros do canal. E eu comentei com eles sobre a possibilidade da Pendle fazer fundo duplo, fundo duplo no curto prazo. Então Pendle contra o Bitcoin. Eu também gosto de Filecoin, Filecoin está fazendo a felicidade dos membros deste canal. Nós estamos falando da Filecoin, estamos acumulando Filecoin antes dela fazer essa tromba verde maravilhosa que vocês estão vendo no gráfico agora. Vamos falar um pouquinho sobre a Filecoin. Filecoin fez um rompimento de alta forte. Quero dividir esse conhecimento aqui com vocês para o pessoal que não paga nada, para que o pessoal ganhe dinheiro, para depois se tornar membro deste canal e poder aproveitar oportunidades de alta como essas que a gente está aproveitando. Nós acabamos de ter um rompimento de alta da Filecoin, voltando acima de todas as médias, principalmente a média de 21 dias, a média amarela e a média de 21 barras de 4 horas. E aí façam os cálculos, vocês vão ver mais ou menos quantas horas dá 21 vezes 4 horas. Enfim, nós temos um rompimento de alta. Por que, pessoal? Olha só o total do tamanho das altcoins, excluindo BTC e Ethereum de Lamei. Nós temos aí, basicamente, no gráfico diário, no gráfico diário, nós temos aqui BTC e Ethereum excluídos. Mas, olha que coisa linda a alta diária das altcoins. Agora vai ter uma recirculação. Foi aquilo que a gente falou ontem. Quando o Bitcoin, ele movimenta, ele oscila e, em algum momento, ele começa a, vamos dizer assim, lateralizar em topo, o dinheiro começa a migrar no dia seguinte para as altcoins. E aí tokens como a própria Filecoin, Filecoin, eu gosto de Filecoin, Filecoin, está subindo violentamente. Se tivesse um token chamado Entreco barra USDT, eu ia comprar também token Entreco USDT, porque todo domingo eu e a Nórdica fazemos picanha barra USDT, Entreco USDT, salsicha barra USDT, tá? E a gente faz, então, aquele belo churrasco do final de semana. Então, a gente tem tendência de alta fortes nas altcoins agora, novamente, o que aumenta e sugere a possibilidade da gente especular nas altcoins agora, porque Bitcoin estável, em topo, movimento de dinheiro para algumas altcoins. Mas as pessoas começam a especular em cima das altcoins. Então, token Filecoin, tendência de alta fortes. Nós temos aqui outro token que eu quero trazer aqui para vocês, que é o token STX, que a gente comentou no último vídeo. Nós temos a STX, continuação da tendência de alta ainda. Essa é uma das criptos dos tokens, né? Que ainda seguem ganhando contra o Bitcoin no sentido de valorização. recentemente, claro, ele dá uma seguradinha, lateraliza, volta a subir, tá? E aí nós temos esses tokens maravilhindos subindo violentamente. Outro token que eu quero trazer para vocês é o BitTensorTal. Então, os tokens de inteligência artificial, eles tendem a segurar um pouco agora. Eles voltam a subir um pouco mais para frente, na minha opinião. Então, o rompimento hoje, ele vai ser mais para criptos de segunda camada ou narrativas diferentes. Então, tokens relacionados a real world assets, os RWA, tipo a Render, que eu sou, assim, fã. E tokens como a BitTensor, eles podem demorar um pouquinho mais para voltar a subir forte, tá? Então, elas tendem a lateralizar um pouquinho mais, segurar um pouquinho mais, mas passam uma semana, elas estão explodindo em alta de novo. Então, são tokens maravilhosos para ter em carteira. Só que, no curtíssimo prazo, elas tendem a lateralizar um pouquinho. E, semanas atrás, eu comentei sobre a Pendle, né? Que eu voltei para a Pendle, tá? E a Pendle, ela está de uma forma muito linda. Acabei de postar isso nos membros aí do canal. Então, esse é um vídeo aqui de demonstração do que eu trago aí para os membros do canal. E eu comentei com ele sobre a possibilidade da Pendle fazer fundo duplo, tá? Fundo duplo no curto prazo. Então, Pendle contra o Bitcoin. Contra o Bitcoin. Então, graficamente falando, eu gosto de entrar em tipos de barras de fechamento diário. Obviamente, faltam oito horas para fechar essa barra diária, tá? Mas, ela já está mostrando sinais de força na Pendle, tá? A Pendle está segurando esse excelente suporte. Quando a gente é trader ou investidor de risco, a gente sempre vai utilizar o gráfico para tomar decisões. E um dos sinais que eu mais gosto de entrar é o gráfico de fundo duplo no gráfico de quatro horas. É que ele tenta antecipar o movimento de suporte para o preço continuar subindo mais forte em relação ao Bitcoin. Então, eu peguei e fiquei de fora da Pendle todo esse período aqui. E quando ele começou a entrar aqui, eu comprei um pouquinho de Pendle. Hoje, eu aportei novamente em Pendle de novo, tá? Troquei e comprei por Pendle, certo? Estou mais posicionado em Pendle de novo. Especulando que ele vai agora romper o topo dos 3,40. Acho que é 3,40. E vai entregar uma forte alta em breve, certo? No caso do Ethereum barra BTC, que é o gráfico que a gente precisa se segurar nessa 0.68 defiba. Ele segurou, né? Ele ameaçou perder ontem e voltou a segurar. A gente precisa voltar acima das médias para que comece a entregar a AutoCoin Season, né? E eu acho que isso é possível de acontecer, uma vez que o Bitcoin possa bater o topo da dominância. Eu acho que agora, com o Bitcoin um pouco lateral, ele vai bater de novo cabeça resistência nessa região. E se ele bater e voltar profundo, né? Dos 50% aí, a gente teria uma AutoCoin Season agora nas próximas sequências de 4 horas, tá? Ou nos próximos dias. Então, é importantíssimo que ele segure essa resistência para a gente e que ele volte para baixo das médias entregando a AutoCoin Season, temporada das AutoCoin. E eu acredito, inclusive, que março pode ser o mês da AutoCoin Season, tá? Já foi esse mês, esse mês já tivemos bastante alta e várias AutoCoin, vocês podem ver aí que estão subindo. Mas o que sobe no curto prazo, tá? O que sobe no curto prazo, pessoal? Agora são as MemeCoins. Tão bom que é uma MemeCoin. Eu não possuo elas, tá? Eu não invisto em MemeCoins. Beleza? Eu só tive PEP por um período de tempo, segurei PEP ali, 200 dólares só, e era isso. Mas, assim, eu não sou o cara das MemeCoins. Eu sei que muita gente novata no mercado entra e especula a MemeCoin, que é especulação pura, é a prova de que o mercado gosta de fazer apenas especulação. Então, basicamente é isso. Então, MemeCoins, eu tô de fora, mas Bonk subindo fortíssima alta, quase 100%, acho que em um dia. Deixa eu ver aqui, gráfico diário. Subiu 40%, considerando ontem pra hoje, já subiu 100%. Então, ela teve uma alta forte. Então, toda vez que a gente tem o Bitcoin parando, estabilizando em topo, geralmente as MemeCoins, elas aceleram primeiro. Deixa eu só ver aqui como é que tá a Shiba Rola. A BitShiba, não. BitShiba. Meu Deus, os caras conseguem piorar, os caras criaram outra, eles criaram a BitShiba. Bom, a Shiba Rola tá tendência de alta forte, tá rompimento 47% de alta. Isso acontece muito seguido. Dogecoin provavelmente também, né? Então, se a gente pegar aqui todas as MemeCoins, elas estão rompendo em forte alta, tá? Eu prefiro não acompanhar elas, eu não acompanho essas criptos, esses tokens, tá? Eu prefiro focar em outros, mas eu tenho que trazer aqui pra vocês o rompimento delas aí que tá bem forte, certo? E eu tô de olho, então, no Bitcoin, no Ethereum. Basicamente é isso. Filecoin, Filecoin. Se hoje ela terminar o diário assim, linda, né? Grafo de 4 horas rompendo em tendência de alta, eu vou sair pra comer, pra jantar filé, né? Eu vou sair pra jantar filé, levar a Norteca pra jantar filé. Certo, pessoal? Dólar voltando a subir bem. Tal segurando. Ethereum continuação da tendência de alta. Estamos em fase de expansão monetária. Boquinhas se abrindo, né? Médias de curto, médio e longo prazo se abrindo. Continuação da tendência de alta em diversas altcoins. Bitcoin e Ethereum, as principais, né? E outras criptos aí também. O CryptoBlinders vai ser oficialmente fechado, não vai mais existir o CryptoBlinders depois. Então, o link do CryptoBlinders eu deixei com o desconto, já eu baixei o preço. É o preço último, o preço final do ano. Ele vai estar no ar, né? Pra as pessoas estudarem, mas ele não vai ser mais vendido, tá? Sobre o CryptoBlinders, é pra aquelas pessoas que não têm pouco ou conhecimento médio sobre cripto e sobre price action, tá? E querem entender melhor como eu utilizo o meu conhecimento, as minhas técnicas de swing trade, position trade, principalmente position trade, pra fazer dinheiro no mercado de cripto.